E buscar aqueles versículos em notas de 200 que tá escondido aí, tá entendendo os códigos aí, Milton? Tô sim, presidente. Tá certo, peraí que eu tô aqui nos Estados Unidos, tentando entrar no hotel, a porta tá quebrada. Tá escrito puxa, eu puxo e nada acontece. Mas fica tranquilo aí, que qualquer coisa aí, eu decreto aí um sigilo aí de 100 anos, tá ok? Se eu te ligar cantando Macarena, é sinal de que a caverna caiu, tá certo? Não vai me ligar no normal pra queimar minha cara, hein? Selva! Alô?